O João Roberto era o maioral, o nosso Johnny era um cara legal Ele tinha o palo, a metade do azul, era o rei dos pega-nava-sul Em todo lugar Quando ele pegava no violão, conquistava as meninas e quem mais quisesse ter Sabia tudo da Janice, do Red Zeppelin, dos Beatles e dos Rolling Stones Mais uns tempos pra cá, bem sem querer, alguma coisa aconteceu Johnny andava meio quieto demais, só que quase ninguém percebeu Johnny andava com um sorriso estranho, quando uma flor super pega no fim de semana Não vai ser no prazer, nem no Lago do Norte, nem na Winnie B As máquinas prontas, o ronco de motor, a cidade inteira se movimentou E já me disse, eu vou pra curva do diabo, Sopradinho e vocês E os motores saíram ligados a mim, pra estrada da morte, o maior pega que existiu Só deu pra ouvir, foi aquela explosão E os pedaços do opala azul de Johnny pelo chão O dia seguinte falou o diretor, o aluno João Roberto não está mais entre nós Ele só tinha dezesseis Que isso sirva de aviso pra vocês E na saída da água, foi estranho e bonito Todo mundo cantando baixinho Strawberry feels forever Strawberry feels forever E até hoje quem se lembra diz que não foi o caminhão Nem a curva fatal E nem a explosão Johnny era fera demais pra vacilar assim E o que diz é que foi tudo por causa de um coração partido Coração 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 Amém. Amém.